Boa noite pessoal, estamos aqui para mais uma live no Chico Vamos acertar aqui as coisas, hoje um convidado especialíssimo, um querido amigo Que vai nos ensinar bastante sobre a nossa doutrina, sobre os exilados da terra Oi Vair, tudo bom? Tudo bem amigão? Tudo bom, graças a Deus, está ouvindo bem? Muito bem, graças a Deus, e você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem também Que legal te ver amigão É recíproca verdadeira, a gente sente saudade da quarta-feira, da primeira quarta-feira Sempre com a gente lá no Chico, mas vai voltar Vai voltar né? Eu estava vendo agora aí no do Chico, você está vendo o site dele no Instagram? Teve uma palestra, vai ter uma palestra do Dr. William Falei, que saudade do Dr. William, encontrar a turma, poxa vida É, se Deus quiser né Tato, a gente vai estar logo juntos de novo né? Vamos sim Tato, eu queria te agradecer muito por ter aceito esse convite No nosso projeto que já faz mais de um ano que a gente vem fazendo ele, depois que fechou as casas A gente tem tentado trazer pessoas que possam nos ajudar e divulgar a doutrina Para que a gente possa estar levando o máximo possível de pessoas E hoje o tema é Exilados da Terra Tato Assim, eu acredito que nós não temos ainda uma literatura específica para falar deste assunto né? Ainda, até porque eu acho que não tem nenhum espírito, porque segundo a Gênesis Kardec nos diz, nos ensina que a transição começou em 1757 né? Essas zonas umbralinas da Terra, esses espíritos já foram né? Já estão em algum lugar ou esperando para reencarnar nesses mundos primitivos Ou em algum lugar ali né? Ou já reencarnado Nenhum deles voltou ainda para nos contar como é Mas a sorte Mas nós temos a codificação, nós temos o Evangelho, nós temos o Chico né? Emmanuel Sim Pincelou bem, nos deu assim Alguma, de como seria e tal E temos Capela né? Que assim seria talvez o nosso maior Referência E eu digo assim né Tato Nós, como os espíritos que já estamos aqui no planeta de provas e expiações Também já passamos por uma transição Porque nós vivemos pelo planeta primitivo né? Primitivo Então assim, não é novidade, mas é de fato pelos esquecimentos que a gente vê quando reencarna Mas sabemos agora, pelo Espiritismo, que somos trabalhadores da última hora Da última hora né? E é isso que a gente quer saber E aí tá? Como é que é essa Todo esse processo Essa De que começou em 1750 Aliás começou Na formação do planeta Mas Essa transição de expiações para a regeneração 1757 Estamos em 2021 E aí? Muito legal Até eu quero te agradecer em retribuição Ao seu carinho comigo Amigão Puxa vida Eu até me sinto não merecedor de tanto aos amigos Tanto carinho que vocês têm No entanto Eu quando li esse título O cara me surpreendeu Eu falei Nossa Quando Pode passar um tema Eu falei A casa sugere alguma coisa E eu vi Falei Nossa Que tema que me chocou Exilados da Terra Onde é que eu vou procurar alguma coisa para a gente estudar E aconteceu exatamente isso que você falou A gente não tem uma referência assim ainda tão específica para o nosso planeta Mas baseada em outras literaturas Podemos entender O que aconteceu por exemplo com o Capela Que nós temos aí mais informações Através de Edgar Armonia Através da doutrina A Gênesis como você bem citou O Evangelho segundo o Espiritismo Também traz coisas grandiosas O caminho da luz Podemos ter uma ideia pessoal E conclusão De que é um processo Que passa por uma lei Então Deus não está falando assim No caso da Terra vai ser assim No caso daquele outro vai ser assim Como ele vai herder esse título Muito inspirado O Exilados da Terra Nós temos que entender Que nós seremos alguns Talvez exilados Do nosso planeta E alguns não serão exilados Mas exilados por quê? O que está acontecendo? Justamente essa transição Que o Iver comentou E que nós já passamos por uma delas Muito bem comentado Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo Comenta que nós temos Cinco planetas Vamos por cinco tipos de orbes Que podem ser classificados assim E que não dá para catalogar Como o Iver bem já colocou Com data precisa Começa aqui Acaba ali Vai ser assim É um momento de transição Que ocorre como se observa No cosmos Na nossa história Como hominídeos Aos poucos Por exemplo Ivaí Nós temos um exemplo Durante Na galáxia Que um exemplo só Quando dois buracos negros Às vezes vão se encontrar Ou se chocar Não dá para dizer Que momento houve a colisão Eles ficam milhões de anos Circulando um com o outro Engolindo um ao outro Ou quando um buraco negro Engole uma estrela Quando ela ultrapassa O horizonte de acontecimentos Quando não tem mais volta Não dá para dizer Agora aconteceu É muito aos poucos Um outro exemplo Com nossa espécie hominídea Ou hominídeos individualmente Aconteceu assim também Nós não tivemos Por exemplo Uma mamãe Homo ergaster E de repente Ela teve um filho Homo habilis Não, não Não dá para dizer É muito aos poucos Então nós estamos Nesse momento Num momento assim Que até um pesquisador Espírita Falou uma coisa muito bacana Imagina que você está Subindo um degrau No qual você está Com um pé Apoiado ainda No prova expiação E o teu outro pé Já está No regenerador Só que você está Apoiado já Um no outro Você está dando o passo Nós não estamos ainda Considerados Um planeta regenerador Mas o que é importante É entender Que todo o nosso esforço É o que mudará o planeta Um planeta não habitado Por exemplo Ele em si É que não tem Planeta não habitado Segundo Allan Kardec Mas Ele em si Não é por sozinho Que vai evoluir Nossa melhora Nosso esforço É que progride um planeta Veja bem Como dá para entender Exemplos que Kardec nos dá Tão lúcidos Vamos imaginar Que eu e você Doutor William Umas pessoas aí Que a gente considera Do bem Alugamos uma casa de praia E vamos lá Para uma praia E nas fotos Da casa de praia Estava tudo muito bonito Poxa que legal Vamos para essa casa nova Vamos passar um tempo lá Só que ao chegarmos lá Ela estava muito mais Deteriorada Do que parecia Ela está com goteira Está com coisas sujas Com mato crescendo Nós chegamos lá Numa turma E nós não somos pessoas Que aceitam Ficar num lugar assim Não salutar Então eu falei Vai aí Eu fiquei sabendo Que você é bom Com parte elétrica Você não pode aí Providenciar Essas lâmpadas Que estão queimadas Acertar isso Eu posso cuidar do jardim Eu corto a grama Eu limpo o mato Aos poucos Nossa casa Vai melhorando Pelo nosso comportamento Não é o mesmo Que aconteceria Se fossem lá Um grupo de pessoas Que ficariam revoltadas Porque foram para um lugar E foram enganadas Vamos dizer assim E falar Agora também Nós não vamos fazer mais nada Nós vamos bagunçar Ainda mais aqui A casa não melhora Ela pode até piorar Vamos dizer Então nossa tarefa Nossa obrigação É ver Qual é o direcionamento Nos dado por Jesus O que que ele comentou O que que ele citou Nas suas bem-aventuranças Que possa fazer Com que nós Sejamos promovidos Promovendo o nosso planeta Você sabe Que eu achava No passado Que quando nós Melhorássemos Isso é o desconhecimento Eu iria para um lugar melhor Por merecer um lugar melhor Você iria para um lugar melhor Por merecer um lugar melhor E que os ruins Ficariam na terra E que os ruins Sofreriam As consequências De não terem melhorado Só que A perfeição de Deus É tão sublime E que nos ensinou Diferente Não, vocês tem que cuidar Do lugar Porque é esse lugar Que vai melhorar Ele que evolui Ele que evolui Olha que legal Porque imagina Se eu falar Se o planeta vai Eu vou abandoná-lo mesmo Eu não vou me preocupar Em não poluí-lo Eu não vou Então poderia até Há uma contradição Vamos me tirar daqui mesmo Deixa que Exato Deixa que estore Quem quiser ficar E também não vai cuidar Mais de nada Eu não vou piorar Mas também não vou colaborar Não, não pode ser assim Porque essa é a nossa casa E é aqui que ele vai melhorar E nós estagiaremos aqui Por muito tempo Se supõe E nós que temos que merecer Continuar, né Tato? Exato Nós que temos que merecer Continuar Ô Tato Eu ia ler um texto Passou que eu queria Rapidinho ler esse texto Para você Claro, querido Leia assim É de Emmanuel Maravilhoso É de Emmanuel Olha a humildade de Emmanuel As notícias As notícias Do plano espiritual Nos dão conta De que muitos espíritos Estão vivendo Uma última oportunidade No órbito terrestre Isso porque Para o planeta Efetivar sua transformação É necessário Abregar espíritos Compatíveis Com seu grau De adiantamento É o que nós estamos Falando, né Fala-se em Esvaziamento Das zonas umbralinas Que é também O que a gente já falou Eu acredito que esses espíritos Já estejam nessa região Aguardando Os primeiros reencarnem Nesse planeta de formação Informação Ou num prova Expiação início Talvez Sim Para que a Terra Possa mudar Seu padrão vibratório E assim Concretizar a mudança Com isso Aumenta-se Volumosamente A fila dos Milhares de espíritos Que esperam Por uma oportunidade Para reencarnar Aquelas almas Que estão em seu último estágio Neste órbito E que ainda não conseguiram Reparar seus débitos Deverão ser transferidas Para outros mundos Que sejam compatíveis Com seu grau De adiantamento Ou seja Poderão ser Exilados da Terra Excelente Está aí então O título que o Evarie resgatou Maravilhoso o texto de Emmanuel Profundo e sábio Nós precisamos Pessoal Talvez até compreender Isso me acalmou bastante Que os exilados da Terra Não serão aqueles espíritos Que não conseguiram Aprender somente Sanam espíritos Relutantes no mal Que se beneficiam Com o mal Que se comprazem Em tirar vantagem De outros Que já estão querendo A melhora Quando Jesus fala Na sua bem-aventurança Mateus 5 Capítulo 5 Ele fala Bem-aventurados Os mansos E pacíficos Porque herdarão A Terra Então Jesus nos ensina A mansuitude A nossa tentativa De melhorar o planeta Está nessa tentativa De ter paciência E ter resignação No Evangelho segundo o Espiritismo Onde ele analisa-se Essa máxima de Jesus Bem-aventurados Os mansos E pacíficos Ele comenta isso Que aqueles que já estão Tentando ter paciência Com a intenção No bem Já conseguem Merecer o planeta Os que persistem No mal Os que insistem No mal Serão exilados Da Terra E por favor Pessoal Não fique confuso Ivair e eu Estamos tentando Deixar muito claro Os exilados Da Terra Não serão espíritos Que serão Amaldiçoados Por Deus Que serão Castigados Com revolta Com ódio No coração Do nosso pai Isso não acontece Com Deus E muitas vezes Não é Ivair Nós transferimos A Deus Os nossos sentimentos Tanta interpretação Errada Que eu vejo De Deus tomar partido Por um povo De Deus ter eleitos De Deus ter preferências Não é assim Nem com Jesus Ele não é Jesus não é um preferido De Deus Jesus é um irmão nosso Que chegou a um nível Tão maravilhoso De elevação Que está disposto A nos ajudar E foi designado Pelo pai Para cuidar da gente Então essa Esse exílio Que se fala É assim Não dá mais Para vocês Viverem Aqui no planeta Você lê um texto De Emmanuel Que ilustra Bem demais Esse tipo de exílio Que nós estamos tentando Esvaziamento do umbral Que eu quero Chamar a atenção também Para esse livrinho Maravilhoso Aqui Caminhos da luz Caminhos da luz Olha que coisa Bonita Olha que coisa legal Ele fala assim Um mundo em transições Esse é o capítulo Que ele vai chamar A atenção da gente Ele fala assim Há muitos milênios Um dos orbes da capela Que guarda muitas afinidades Com o globo terrestre Atingir a culminância De um dos seus Extraordinários Ciclos evolutivos Então veja que bacana O título do Evair Que ele apropriou Isso aí da parte do Emmanuel Os exilados da terra Chegou num ponto Em capela Que como o Evair Muito bem Chamou a atenção Evair, parabéns você dizer Não temos muitas referências Para falar disso Mas vamos nos basear Em algumas referências Que nós temos Em capela Que é o que mais se fala Ele diz assim Que chegou num ponto De culminância Logo no início Evair falou Em 1757 Na Gênesis Nós começamos Essa transição Mas ela está em que ponto Eu não saberia Ou não teria capacidade Para dizer Mas pode chegar Está chegando num ponto De culminância Eu até acho Evair Quando você fala Espíritos esperando A oportunidade Para reencarnar Será que eu e você Já não estamos recebendo Nessa encarnação A nossa oportunidade Eu acredito que sim Eu acredito que sim Você sabe que eu fico Muito preocupado Eu falo Você fala tão bonito Você tem uma oratória Muito boa Eu gosto das suas palestras Você fala com simplicidade Eu falo Que bom minha irmã Fico muito feliz por isso Mas imaginar Já ouvi Que muitos Homens maus Mulheres más Que usaram A sua oratória No passado Fizeram mau uso E foi dado A eles Uma oportunidade Agora De fazer o certo Então Deus Não precisa me calar Me fazer um homem Com dificuldade de fala Com um problema Uma gagueira Uma falta de condição E sim Ele vai em condições perfeitas Para com o bem Fazer agora Uma mudança E fazia mal E fazia mal E eu penso O que fazia mal Vem fazer o bem agora Exatamente É bonito Pensar isso Que um exilado Da terra Não vai ser exilado Para sofrer lá Não Ele não precisa ter Necessariamente Uma vida de sofrimento É que estando Num planeta Onde a tecnologia Não é tão boa Quanto ele já poderia usar A benevolência Das pessoas Ele agora Vai enfrentar Um povo mais difícil Mas com a sua inteligência Ele vai Ajudar no progresso Desse planeta E assim Resgatar Falhas E evoluir Mas olha só Que lindo Que ele fala As lutas finais De um longo Aperfeiçoamento Estavam delineadas Como ora acontece Convosco Olha que legal Relativamente Às transições Esperadas No século XX O Revaio Você percebeu Esse meu Acraseado Aqui A as Desculpa Eu não queria Chamar a atenção Isso Mas Não Quanto não Reparem Nesse crepúsculo De civilização Agora pra mim É um ponto alto Alguns milhões De espíritos Rebeldes Ele chama Atenção Pessoal Eu faço Bastante questão De chamar atenção Pessoal Não sejam Rebeldes O que é ser rebelde? É odiar a pandemia É te ver E vai E não Puxa amigão Que saudade Que eu tô de você Mas não com ódio Como é que Deus é malvado Que separa dois amigos Não, não Eu não tô rebelde não Eu tô aceitando Vai voltar Vai sim E vai E amarmos Essa ideia E vibrarmos Por isso É muito bem vindo Então Olha só que legal Quando ele falou assim Alguns espíritos rebeldes Lá existiam No caminho Da evolução geral Dificultando A consolidação Das penosas Conquistas Daqueles povos Cheios De piedade E virtudes Mas uma ação De saneamento Geral Os alijaria Daquela humanidade Que fizera just A concórdia Perpétua Para a edificação Dos seus elevados Trabalhos Então Ivan Nós estamos numa sala De aula Eu e você E mais um Irmão X Não o irmão X Humberto de Campos Pelo amor de Deus O irmão Y Até me parou Da confusão Porque o irmão X Estaria muito na nossa frente Então tá lá Aí eu falei Ivan Cara você tá entendendo O que o professor tá falando Eu não tô entendendo nada Cara Eu tô mais por fora Tô tentando aqui Captar alguma coisa Mas vou ficar quieto Conversando E o Ivan Fala Cara tô entendendo Entendo o que ele fala Eu estudei antes Eu já presenciei isso Depois eu te explico melhor Fala Puxa velho Obrigado Vou ficar aqui quietinho E o irmão Y Tá desinteressado Na minha época de colégio Eu não sei se você fazia A gente pegava O interior da caneta Assim ó Arrancava E ficava só com E fazia uma bolinha De papel na boca E soprava Guerra de papel Guerra de papel Vamos imaginar Que o irmão Y Tá fazendo isso Quem de nós três Será aprovado Para o planeta E vai ir com certeza O Tato vai Pela regra Vai também Porque ele não tá rebelde Ele tá quietinho Tá tentando entender Tá se esforçando Ele não tá atrapalhando O entendimento do outro Isso que o Emmanuel fala O atrapalhar Dificultando a consolidação Das penosas conquistas Daqueles povos Cheios de piedade Então o que nós temos Que tentar fazer É não dificultar A conquista Do nosso planeta Você não pode atrapalhar Não pode ser um peso negativo Ou você fica Neutro Ou você melhora E ele continua dizendo assim As grandes comunidades espirituais Diretoras do Cosmos Deliberaram então Localizar aquelas entidades Que se tornaram Pertinazes no crime Aí vai Fala a verdade Eu não acredito Que alguém do nosso Centro Espírita Chico Xavier Que ele vai lá assistir Acordou numa manhã De uma quarta-feira E falou Quem que eu vou prejudicar hoje Eu vou lá fazer aquela pessoa Perder o emprego Eu vou lá vir Ah se você tá pertinazes no crime No mal Aí é perigoso Complica Então tenta Não ter isso Tenta esquecer Tenta deixar pra lá E buscar a sua melhora Ele falou Então pertinazes no crime Aqui na Terra Longínqua Onde aprenderiam a realizar Na dor e nos trabalhos Penosos do seu ambiente Porque o planeta Terra É dureza cara Puxa Predomina o mal aqui Prova expiação Prova expiação Legítimo Você tá em expiação Não tem Exato Os que vêm em missão São muito poucos E esses muito poucos Se destacam Porque é o Chico Nós somos todos ali O mesmo nível De prova expiações Que quando vem Um espírito em missão Isso Aparece Ele fica de dente Então olha Olha a nossa Baixeza É a nossa baixeza E você disse uma coisa Muito legal Não sei se você lembra Teve um corredor Que tava O Rio de São Silvestre Tipo assim Ele tava em segundo colocado Correndo E o primeiro colocado Tava já quase chegando Na linha De chegada E ele começa Tipo A diminuir o ritmo E não persegue O segundo colocado Chegando Até que O segundo colocado Começa a se aproximar E avisa ele Vai Chega aí Presta atenção Tô chegando aqui Aí ele aperta O passo E ganha a corrida Aí no final Da prova Uma pessoa fala Por que você fez aquilo? Ele fala Aquilo o que? Ué Por que você não ganhou A corrida? Não, mas eu não tinha Como ganhar o ritmo Tava em segundo colocado Não, mas você podia Ter ultrapassado ele Sem ele perceber E ter vencido Ah não Mas aí eu não teria vencido Teria mérito Ele nem percebeu Que ele tava fazendo algo Para Que chamou a atenção Do outro E você disse muito bem Vem uma Madre Teresa Aqui Vem um Chico Xavier Vem um Gandhi Vem um Titor Bezerra Nossa Um destaque absurdo E pra eles É o óbvio Pra eles É assim que a vida Tem que ser E é Então a gente nota Pra nós Um destaque enorme Por que? Porque pra nós Predomina o mal Predomina Sobrepujar o outro Tirar vantagem E vai Eu fico triste Amigão E tocado Quando eu vejo Testes de honestidade Por exemplo No Youtube E colocaram lá Eu também Você fica Derruba a carteira A pessoa esconde Isso cara Pelo amor de Deus Eu fico com medo De ver É que eu acho Que eu não pegaria De coração Acho que eu não faria Mas eu devolveria Com certeza Eu devolveria De ver você Por exemplo Cara Parece o Ivair ali Cara O Ivair pegou Desviou o caminho Nossa cara Que vergonha Que chato Que ficou Então eu tenho Essa ideia E teve um que foi chocante Era um rapaz Um ator Se fazendo de mendigo Deitado num papelão No frio E tinha uma nota De 50 reais Meio pra fora do bolso Cara Passava a pessoa Assim Aparentemente Como nós dois Bem vestidos Sem necessidade E pegavam E puxavam O dinheiro Da pessoa Cara Esse tipo De comportamento O Ivair não merece Mais ficar No planeta Que está melhor Já não enquadra mais Exato Se eu te fazer Uma pergunta Eu quando Aquelas Você vai pro inferno Você vai pro inferno Você vai pro inferno Queimar no fogo No inferno Aquilo assim Eu refletia muito Porque Jesus falava assim Nenhuma ovelha Vai se perder Eu pensava Tá Mas Uma ovelha Vai se perder Aí Claro O espiritismo Me ensinou Que o planeta Vai pra Um planeta de regeneração A própria terra E Jesus É o governador Do planeta terra Mas e se eu não for Pra esse planeta de regeneração Eu vou pra um outro planeta E aí Como Jesus pode garantir Que Eu sou ovelha E vou me salvar Eu pensar Mas Jesus falou Falou Não tem como eu Eu quem sou eu Contestá-lo É uma dúvida Aí o Geraldo Lemos O Geraldinho Sim O Geraldinho Inclusive eu tenho Uma live com ele Aí ele falou Pra mim assim Aí ele falou assim Pra mim Falou na live E eu tava ouvindo Que Chico Falou pra ele Que Jesus Ele não é governador Só da terra Ele é governador De cinco planetas De uma informação De um primitivo De um prova-expiação De um regeneração E de um ditoso Aí eu entendi Porque eu falei Ah tá Então na hora que eu sei Eu não for pra um planeta De regeneração Eu for pra um planeta Primitivo Jesus vai ser o governador E eu vou estar com Jesus E ele sabe Que uma hora Eu vou me salvar Que legal Tudo isso faz sentido Faz muito sentido Inclusive Olha só Muitas pessoas falam isso Se Jesus é o governador De um prova-expiação Então ele não deve ser Tão evoluído Porque um governador De um regenerador Que é mais evoluído Deve ser maior Do que ele Ou um governador De um É que bobagem A gente ficar querendo Diminuir nosso mestre Ele tem capacidade Ivair Pra ser governador Do que ele bem entender E como você bem colocou É planetário Não é de um orbe só Então ele não teria Então ele não teria que pedir Assim ó Eu vou falar lá Com o outro governador Pra ver se ele te aceita Lá É Isso que ficava Eu falava Pô mas Claro Jesus falou Tá falado Ninguém Tá falado Mas eu não entendi Essa questão E agora Jesus Como eu sou um pobre Coitado aqui E não vou Pro regeneração Vou pro primitivo De novo Vou sofrer E aí E como que o senhor vai Como que eu vou ver o senhor Pra pedir um socorro Falar Jesus me ajuda Mas ele é um governador Do outro planeta Exatamente A gente sabe tão pouco A gente tem tão pouco conhecimento O Kardec na sua infinita sabedoria Ele coloca assim Por exemplo Com os espíritos inferiores Como nós Tem lá Dez subcategorias E você vai galgando Dentro do nível dos inferiores Então pode ser que eu seja Um espírito inferior como sou Num nível inferior a você Que tá num espírito imperfeito também Mas já tá numa categoria Mais elevada Até o ponto que você chega Num nível mais alto Do máximo E dali pra frente Agora você vai passar Para bom espírito E Kardec então Coloca cinco subclasses E aí você vai galgando Galgando Até chegar num ponto Que dali pra frente Não dá mais pra ser bom espírito Agora já é espírito puro E Kardec então Quando chega no espírito puro Ele fala Não dá pra eu Diferenciar um de outro Então não dá pra eu Colocar em subclasses Porque eu não sei A psicologia de um espírito puro Como é que eu vou compará-lo Com o outro Então não dá pra ficar Falando de Jesus assim Dá pra ter essas informações Como o Geraldinho comentou Que bacana Me faz muita lógica Então Jesus continuará Cuidando da gente Nenhuma das ovelhas Que o pai me confiou Se perderá Se ele então tem que deixar Nosso progresso Para outro orbe E nos abandonar Ah então O pai não confiou A ovelha a você Você passou para outro professor Não tem muito sentido Eu não conheci essa informação Eu gostei muito de ouvir Tá na palestra dele Tá Você pode ouvir na palestra dele Transição Planetária Depois eu te mando o link Manda pra mim Muito legal E nós estávamos conversando Diga lá Ele fala isso né É Então mas Aí você fala Do Não Era isso aí que eu estava E olha só Até contar pro pessoal Que está aqui não assistindo Olha tem bastante gente Com a gente Que legal 63 Olha só Eu estava ontem E ante outro Até conversando com o Ivaí O Ivaí Estou pensando em fazer uma proposta Sim Podemos usar este livro O Ivaí com toda sincera Ele falou Há muita outra literatura Que também fala E parece às vezes Tem um pouco sentido Um pouco de não ter sentido E eu falei É verdade Tudo podemos ler Tudo podemos Captar E absorvemos O que nos parece lógico Assim Kardec falou O bom senso A razão Tem que estar acima de tudo Então se essa informação Que o Geraldinho trouxe Que o Chico contou A ele Eu falo Será que é verdade Por exemplo O Geraldinho Pode ser Porque me faz sentido Me faz lógico Se ele faz uma coisa Foi o que Isso me deixava muito Falava assim Gente Mas nós estamos Já no Nas últimas Trabalhadores de última hora Já estamos na transição Os bons vão ficar Os que não são tão bons Vão Ser exilados Da terra Mas Jesus falou Que nenhuma ovelha Vai se perder Aí eu não entendia Aí graças a Deus Parece que a espiritualidade Vem e fala Peraí Eu vou te responder Isso Eu cliquei na palestra Do Geraldo Fiquei assistindo O Geraldo Rapaz Ele falou isso aí Que lindo Que informação Inclusive hoje Para não dar informações Eu falei Eu vou rever Essa palestra E revi a palestra E está lá Ele falando E está exatamente isso Não E não há problema nenhum A gente pode ouvir Inclusive Allan Kardec Quando ele deixa Uma série de livros Para o estudante espírita Olha que honestidade Ele coloca alguns livros Que são contrários A doutrina Então ele nos oferece A leitura de livros Que querem destruir Para a gente poder analisar E ver que os argumentos Inclusive que ele coloca Como os melhores argumentos Contra a doutrina São refutáveis Eles não se sustentam Oi querido Desculpa te atrapalho Perguntar uma coisa Nesse sentido aí Que você entrou Até para a gente Dar uma esclarecida Para o pessoal Por exemplo Você conhece muito A doutrina espírita Eu comprei um livro Não vou falar o médium Porque não tem nada a ver Tá ok Que foi atribuído A um espírito aí Que foi um do cristianismo Do primitivo Ele foi ali Amigo de Paulo Mas quando eu comecei A ler o livro Estava muito boa a leitura Ele fala que ele é capelino Que ele veio de capela Aí ele veio para a terra Legal Só que depois O livro começou A trazer informações Que destoavam muito De Paulo Estevam Aí aqui eu comecei a pensar Bom Não pode A nossa doutrina Já não pode É ter duas informações De um mesmo caso Por exemplo E aí vem um Fala uma coisa Vem outro Fala outra coisa Emmanuel Fala uma coisa Esse Fala outra Aí eu até te mandei De ser Falei tá Porque A gente tem que ter Um consenso Como Kardec Codificou Da maneira como Ele codificou Ele fazia Várias perguntas Para vários médios Aquilo para não Deixar dúvidas E o espiritismo Agora que a gente Tá nesse período De transição A gente tá falando Sobre os exilados A gente Por ter crescido Por a gente Tá nesse caminho Você acha que a gente Tá correndo o risco De realmente Pareceres Assim Não sei dizer o nome Impostores Ou aproveitadores Fala os profetas Fala os profetas É Com essas informações E se a gente Não tiver atento A gente passa E não percebe Excelente Vai Cara Esse comentário É talvez um ponto alto Aqui Pessoal Temos que tomar Muitos cuidados Porque muitas pessoas São bem intencionadas E são médiums Não há dúvida nenhuma Mas eles não conseguem Distinguir a verdade Porque estão recebendo A comunicação Olha o Chico Xavier Que falou No primeiro livro Publicado Parnaso de Alentúmulo Minhas palavras Ele fala assim Não posso afirmar Que as poesias Sejam dos escritores Que as meditaram Não posso afirmar Que é de Olavo Bilac Não posso afirmar Que é de Casimiro de Abreu Mas garanto Que não são minhas Porque não pus Nenhum esforço Em grafá-las Então veja bem O Chico dizia Não dá pra eu dizer Se são verdadeiras Se são eles Mas eu posso garantir Que não são minhas Porque no livro Dos médiuns Mais ou menos Nesse sentido Perguntaram assim A Kardec O Kardec perguntou Qual seria o médium Perfeito na Terra Ele falou Perfeito? Perfeição não é uma palavra Bem aplicada Ao vosso mundo Poderíamos dizer Que o melhor médium É aquele menos enganado Então Eu não posso dizer Que o médium Que você fez muito bem Em poupá-lo E não dizer o nome Eu diria assim Esse cara é um pilantra Esse cara é um impostor Pode ser? Pode Mas pode Que ele esteja Com sinceridade Recebendo uma informação Que vem De uma mistificação Que vem De um espírito Que é Atrapalhado Que é nos confundir Que é criar acaso E o que devemos fazer? Não ler? Não Porque nós podemos Também bloquear Novas informações Leiam Leiam E ponderem Comparem E se de coração Evair Você fala Tato Eu acho que tem um cara Que é melhor que o Kardec Deixa eu ler Evair E eu falo Cara Somos dois Evair Esse cara me parece Melhor que o Kardec Eu trocaria Eu trocaria de coração E Deus falaria assim Tato Evair Vocês erraram Trocaram Mas o coração de vocês Era pura sinceridade Vocês estavam buscando Então o Kardec Já nos deixou O jeito correto Pessoal De nós nos blindarmos Diz Analise Estude E ver o que pode ser Aproveitado O Cosme No final Qual a conclusão Que eu cheguei Como eu comecei Quando eu falei Que você Entende muito Da doutrina Ele poderia ter escrito Esse livro Você poderia ter escrito Com conhecimento Da doutrina Que você tem Então gerou dúvida Nessa gerou dúvida Eu preferi Fiquei assim Em cima do mundo Falei Bom Deixei Falei Não Eu vou ficar com o Emmanuel Não é o mesmo Com certeza Com certeza Isso é um Uma vez eu perguntei Você lembra aquele menino Que foi arrastado E foi arrastado Pelo carro E que foi Não sei Com a mãe Ele estava no dono de trás Isso Coisa horrível Coisa triste Aí depois Apareceram algumas cartas Aí falando Ai eu fui um homem Que puxava outros corpos Não sei o que E que fazia aquilo Não sei o que Pode É pode ser Pode ser Não dá pra dizer que não Mas eu falei pro Moisés Ross Falei professor Porque ele era Professor do Coen O que o senhor acha Ele falou Qual foi o médium Que escreveu Isso ele falou Veja quem foi o médium É um primeiro ponto Porque quando vem De Chico Xavier Eu falo Ah meu Eu vou acreditar É uma É verdade Não é Agora o médium lá Que quer Que só escreve Escrito De artistas Porque é impressionante Quando morre lá O chorão do Charlie Brown Aquele ator Da Rede Globo Que morreu afogado Meu Certos artistas Tem umas preferências Por certos médiums Eles só dão Comunicação de artistas Eu fico um pé Meio atrás Então eu prefiro não ouvir E como você falou Eu poderia ter escrito Você poderia ter escrito Em que está acrescentando Para essa doutrina Não está acrescentando Nada para mim Então Eu tenho muito cuidado Também E até Por ter tanta vontade De me aprofundar Na leitura Dessas obras Eu quero fazer uma campanha Se você quiser entrar Como assim Espíritas Não escrevam livros Leiam os livros Leiam os livros Vamos imaginar Vamos escrever um livro Vamos Nós vamos falar O que é mais importante Que uma das obras Do Emmanuel Do André Luiz Do Kardec O que nós podemos falar Que vai tomar A frente De um leitor Para falar Vou ler a obra Do Tato e do Evair E não vou fazer Peça de teatro É outra conversa Pessoal Peça de teatro Tudo bem Nós vamos interpretar Nós vamos colocar Um desejo Uma ideia Não é fazer Isso Mas não é fazer Escrever uma obra Porque eu penso assim Eu não vou tomar tempo Da leitura Se nós pegarmos Só os livros Do Chico Da obra E já complica A nossa leitura É muita coisa Até porque Nós não devemos ler Um livro Só uma vez Eu já estou Na terceira Terceira leitura Do Paulo e Estevam Completa Analisando Porque eu acho assim A obra me acrescenta Me transforma Um pouco mais Então muito bem colocado Isso Porque esse tema Que nós estamos falando Hoje é importante Tomem cuidado Pessoal Leiam O que vocês quiserem Mas Analisem Ponderem Comparem Isso é muito bom E isso fortalece Também a nossa doutrina Que a verdade Não precisa ser defendida A verdade é verdade Uma hora Você cai Em si Mas que a gente Tem que estar Atento Como Kardec Nos ensinou Tem que estar É grande Hoje É importante Otá Oi querido Só para dar um Né Claro Aqui como a gente Entrou nesse assunto Qual o perfil Dos espíritos Que não reencarnarão Mais na Terra Perfeito Manuel Filomeno de Miranda No livro Transição Planetária Responde então As criaturas que persistirem Na acomodação perversa Da indiferença Pela dor do seu irmão Que assinalarem A existência Pela criminalidade Conhecida ou ignorada Que firmarem Pacto de adesão A extorsão Ao suborno Aos diversos comportamentos Delituosos Do denominado Colarinho branco Bom Vamos Abafo o caso Abafo o caso Mantendo conduta egoísta Tripudiando Sobre as aflições Do próximo Compraçendo-se Na luxúria E na drogadição Na exploração Indébita De outras vidas Por um largo período Não disporão De meios De permanecer na Terra Sendo exiladas Para mundos inferiores Onde irão ser úteis Limando As arestas Das imperfeições morais Afim de retornarem Mais tarde Ao seio generoso Da mãe Terra Que hoje Não quiseram Respeitar Que legal Manoel Filomeno de Miranda Um cara Estrela pelo Divaldo Um espírito Grandioso Pessoal Vejam Analisem Esse trecho Da palestra Que o Evair leu Para mim Eu gostaria De deixar assim Que mensagem Você deixaria Para os que estão Assistindo a nossa palestra Pessoal Analisa Qual é o perfil Das pessoas Que serão exiladas Para não viver Preocupado Para não viver Tentando dar passo Maior que a perna Evair Nós não conseguimos Fazer muita coisa Eu até cito Sem citar nome Um irmão Que entrou Muito assustado Muito desesperado E dizendo Que ia se suicidar Estava um pouco longe Do meu alcance Ele estava tão longe De mim E eu falei O que eu posso fazer Por ele Eu falei Entrei em contato Ele ficou Eu estou com um probleminha Assim Estou sem comida em casa Meu filhinho Eu falei Acho que eu posso fazer Uma compra de mercado E mandar para ele Eu me toquei Com essa dor Me incomodou Mas talvez Por exemplo Eu não poderia fazer Muito mais coisa Por quê? Porque talvez Até me incomodasse Eu ficasse preocupado Puxa Eu também tenho coisa Para fazer aqui Também tem meu filho Eu também não quero Acomodá-lo Eu não quero criar Para ele Um vínculo De dependência Eu quero dar uma ajuda Considerável Então isso Para mim É um comportamento Que mostra Assim Tenta fazer O progresso O seu Do bem Mas dentro Da sua limitação A caridade Pessoal Tem que ser algo Que não gere Transtorno Para você Eu faço Se vai precisar de mim Eu faço até um pouco Dali para frente Falar Não Aqui também Acho que já é demais Eu tenho que dar Um pouco de atenção Então Esse esforço Nosso Gradual É o que precisa Agora Você não pode Cruzar os braços Você não deveria Não tentar Não exercitar A caridade Por isso Que é muito importante Dentro do nosso limite Dentro do que podemos fazer Agir para o bem E vai É uma coisa grandiosa Aqui no Evangelho Segundo o Espiritismo Onde ele fala Aqui Isso que você leu Do doutor Do Manoel Filomeno de Miranda Onde é que estava Querida Tem tanta coisa Que eu deixei Reservado aqui Mas acho que Ela estava aqui Aqui Outros da mesma categoria Que o nosso E está falando dos mundos E outros que eles são Mais ou menos Superiores Aos seus respeitos Nos mundos inferiores A existência Toda material Reinam soberanas As paixões Sendo quase nula A vida moral Olha só Sócrates Falava assim pra gente Nós estando encarnados E era todo mundo Reencarnacionista Viu pessoal Se você quer confirmar Platão Aristóteles Sócrates Todo mundo Eles tinham essa ideia Da transmigração da alma Que o homem Sócrates falava Que o homem que Vem pra terra Só tem que relembrar O que já aprendeu E tudo mais Então Ele diz isso Dá atenção A vida moral Come Sim Você tem necessidade Dorme Porque você tem necessidade Mas fora isso Você vai ter muito tempo Para refletir Para pensar Para usar O seu comportamento Para melhor E não fique somente Como um orangotango Que está com sono Dorme Está com fome Come Está com desejo sexual Transa E fica nesse ciclo E dorme de novo E come de novo E transa de novo Meu Deus Vamos nos desapegar Um pouco disso Tentar Pelo menos melhorar A medida que essa Se desenvolve Diminui a influência Da matéria De tal maneira Que nos mundos Mais adiantados A vida é Por assim dizer Toda espiritual Então Que gostoso Eu consegui sentir Felicidade De que a nossa palestra Beneficiou alguém Que alguém modificou O pensamento Que ela falou Então eu tenho chance De continuar aqui na terra Claro que tem Minha irmã E tem a partir de agora Não é Porque Ah do passado Agora não dá mais E vai Essa questão De que os últimos Serão os primeiros É Pra mim eu entendo assim Vamos imaginar que Dois seres humanos Viveram 80 anos na terra Os primeiros Um Um deles O ser humano A Até os 40 anos Só fez coisa errada Nossa A criatura Atrapalhou Mas depois dos 40 anos Ele viu uma palestra De alguém Ele leu um livro Ele modificou E dali os 40 Seguintes anos Ele se esforçou No bem O outro Contrário Os primeiros 40 anos Ele fez os mesmos Benefícios Que o outro fez Só que fez os primeiros 40 E os segundos 40 Ele fez os mesmos Malefícios Que o outro fez Então eles estão empatados Não Não estão O que melhorou O que já está mudando Recebe o progresso E o outro não É claro O outro caiu Ele vinha bem Depois ele Exato Exato É claro que esse exemplo Não está tão claro Porque você já até percebeu Mas ninguém é retrograda Ninguém pode estar indo bem E depois fazer mal É Se já está a semente do mal em mim Alguma circunstância Pode me fazer Aflorar essa semente Então vamos imaginar E vai Que num caso De uma fome extrema Eu sou capaz Até de roubar Você não Você por mais necessidade Que passe Você não rouba Como eu não estava passando Necessidade até agora Eu não usei O meu lado ladrão Mas você Foi colocado Então agora Eu tive a oportunidade Eu fiz Então aquele que fez o mal Tinha a semente em si E usou ela errado Portanto Olha que sabedoria do Kardec Ele fala O verdadeiro espírita E depois No evangelho Ele fala O verdadeiro cristão Pode entender esse espírita Como o cristão Ele fala O verdadeiro cristão Ou espírita Não se mede Se mede pela sua Se mede pela sua Transformação moral E pelos esforços Que faz para Domar as más inclinações Vai Esse verbo Para mim está Tão bem colocado Cara Domar as más inclinações Tenho certeza Vai Que você Sendo um habitante Legítimo De um próprio expiação Tem as suas imperfeições E que às vezes Você até gostaria De beber um pouco a mais De ser desregrado Um pouco a mais Sei lá Qualquer coisa E que você fala Puxa Eu tenho que domar Essa má inclinação O que é domar? Domar é o que um domador Faz Por exemplo Numa jaula de leão Ele é capaz De vencer o leão na unha? Não é capaz Então Doma o leão Imponha o respeito Doma os instintos Não vai lá perto Evair Se você fosse muito brigão Oi querido Fala lá Quando você fala Uma coisa muito assim Legal Geralmente você fala E aquilo ficou bem Bem gravado Na minha cabeça E agora surge a oportunidade Desse exemplo Pessoal Assim A gente não pode Querer fazer o que o Messi Nem o Messi fez Em uma encarnação Se transformar No espírito puro A gente tem Que o que ele está falando Fazer o bem Tirar os instintos Ruins da gente É que nem quando você fala A gente tem muitos exemplos Emmanuel Você falou Ivair Não lembro Você falou assim Emmanuel Quando ele foi Uma ou duas vezes Nos mundos superiores Ele se sentiu um cocodilo Acho que foi Você falou É verdade Exatamente Gente Então Não precisa ir longe Se Emmanuel Que é assim Um dos nossos Maiores Traz Pra gente Informações Do mundo espiritual Que a gente tem Como um espírito Superior a nós É um crocodilo No mundo superior E nós somos O que gente Vai ter humildade De reconhecer E aos poucos Ir melhorando Exato Olha só E essa questão Que você tocou É importante Porque é o seguinte Jesus Mano Se ele se coloca Um crocodilo Sim Mas você está Indo a plano superior Pra fazer curso Do evangelho Como ele falou Não está Então você Faça o curso Aqui que você pode Faz seu evangelho No lar E aos poucos E aos poucos Você vai ganhando Mérito Olha só Hoje aconteceu Uma coisinha Que tem a ver Com o que eu estou Falando Uma funcionária Da clínica A Eide Estava com uma cólica Renal E ela estava Aquela Até branca De dor E eu Peguei Coloquei a mão Ali no rim Dela esquerdo Mentalizei Alguma coisa Boa Eu falei Eide Eu não sei Fazer como Jesus fazia Se eu soubesse Eu faria essa pedrinha Desintegrar Agora Eu faria Mas eu não sei O que ele fazia Meu Deus do céu Eu tento aqui Eu tenho medo De piorar A tua situação Mas assim O Tato vai ser punido Porque não fez Ah pessoal Ele não sabe fazer Ele tem vontade Mas não sabe E por que ele não sabe Por que ele não dá O poder pra ele Como o Bartolomeu Apertava Jesus Por que ele não faz Judas Tadeu Pra eu ter esse Porque a gente Venderia Cura Deus do céu Você Iria aproveitar Desse dom Jesus O Emmanuel Comenta Num texto Do palavra Caminho, Verdade e Vida Que chama Dons Divinos Ou como que é Poderes ocultos Poderes ocultos Ele fala assim Olha Eu vou ter como 71 Que gostoso Ver quando sobe E que a pessoa Tá interessada No que nós estamos falando Ele fala assim Jesus Curou O cego de nascença Fez paralítico andar Andou sobre as águas Transformou água em vinho Multiplicou pães e peixes Tudo mais Mas no momento Do calvário Ultrajado e ferido Não usa o seu poder Pra se defender Não usa o seu poder Contra ninguém Eu juro pra você Se eu tivesse algum poder De fazer o rim da E De parar de doer E eu te visse sendo Menosprezado Amigo Era capaz De eu mandar Tombar os caras Que estão te enchendo o saco E no entanto Eu não poderia Mesmo querendo te defender Então eu não posso Ter isso ainda Quando eu terei Quando gradativamente Eu passar pelo processo Da melhora Dos planetas E aqui Aquela Aquela canção Do Omishatra Que inclusive Chama Mês de Maio Tá chegando aí Você conhece? Você vai Ela fala assim Azul do céu Brilhou Mês de maio Enfim Chegou E ele vai falando Uma coisa Muito bonita Ele fala assim Velha terra Velha esfera Que nos leva Onde for Ela não leva Só na órbita Que ela tá fazendo Ela nos leva No progresso Ele fala assim E no futuro Quem nos dera Que lhe dessem Mais valor Então assim Nós estamos melhorando Aos poucos Ganhando conhecimento O Emmanuel fala Lindamente assim Quer curar Como Jesus Passa a se interessar Pelo doente Eu me interesso Pelo doente Ah mais ou menos Eu quero também Que ele me pague O salário da consulta Eu me interesso Até certo ponto Mas se ele for muito Dificultoso No tratamento Eu já meio Não quero mais tratar Então não é uma coisa Assim De uma hora pra outra E o esforço Aí do mar Então O que que Deveríamos fazer Pessoal Veja o que você Pode melhorar Dome A sua má inclinhação É muito bravo A gente tem isso dentro Não tem tal Então a gente não consegue A gente talvez não consegue Pôr pra fora Mas se você pensar bem Você consegue achar O que é o problema Você analisar ali Você consegue falar Meu problema é esse Meu problema é esse Consegui melhorar Ali né Com certeza Olha só Como a doutrina é linda Tem várias partes No livro dos espíritos Que a resposta dos espíritos Que assistiam Allan Kardec Era assim Depende Depende da intenção Ah mas se o homem Depende da intenção Em vários assuntos Não é num assunto só Então várias respostas Em diferentes assuntos Foram iguais Nesse sentido Deus sabe a intenção A cada um A sua intenção Então a gente sabe Muito bem O que tá fazendo de errado Inclusive eu tenho Uma brincadeira Que eu faço Com meu filho E meus sobrinhos Agora não tô fazendo mais Mas eu fiz mais Eles eram pequenininhos Eu falava Vamos brincar Do que pode e não pode Vamos Como que é Eu falo Papai vai falar uma coisa E vocês falam Se pode Ou se não pode E eu comecei a falar Pode escrever Com canetinha Na parede da vovó Não Não pode Não pode Mas pode desenhar No caderno Pode Pode fazer xixi Aqui na sala Pode fazer Meu Eles matavam todas Ivaí De repente eu comecei A colocar coisas Um pouquinho mais complexas Pode roubar o lanche Do coleguinha Pode emprestar O material Cara Eu falei Meus moleques Eles tão sabendo A gente sabe Ivaí Você tocou muito bem E olha a frase Do nosso mestre amado E eu gosto Quando você fala Ele falou Tá falado Galera A gente pode Não compreender Mas falou Tá falado Ele falou Ele tem que procurar Por que ele falou Ele falou É Mas a gente só precisa Entender Isso mesmo Chegar no ponto Daí é outra coisa Se você tá No plano espiritual Certo E você tem um problema Você veio em prova Você veio numa prova Você tem que reencarnar Você bebia Você não pode Vim pra uma prova E você bebia E reencarnar Numa família Que não beba Porque você tem que Passar pela prova Então você tem que Tá ali naquele Claro Miolo ali Pra que você Olha Meu problema É a bebida Então eu tenho que Se você vem Numa família Evangélica Cristã Que não entra Álcool Dentro da casa Como que você vai Vencer a sua prova Exato Amigão Acho que no redor Que você tá ali São as respostas Exatamente Melhor aí Olha só Que legal esse exemplo Kardec fala assim Às vezes você quer ficar Encontrando o seu passado E procurando quem foi Ele fala Não Quer saber como foi o seu passado Olha o seu presente Vê a família Que você encarnou Vê as dificuldades Que você tem As suas tendências O próprio Chico falava Na reencarnação Ninguém erra de endereço E por que ele fala de endereço É porque você caiu Numa família Queridão Específico Como é que você vai Espiar com uma pessoa Ou ter uma prova Com uma pessoa Que mora no Japão Ou você mora aqui Você tem que estar próximo Para que você consiga E as situações Que você tem O problema Você tem que enfrentar Elas para que Para que você possa vencer Tem que estar Exato Então só olha ao lado Olha para o lado Isso Olha Olha para o seu lado Olha para a situação Olha o que está acontecendo Por que tanta dificuldade Numa coisa Por que facilidades Para outro Por que a vida te empurra Às vezes a gente quer Tanto um negócio E não está dando certo E por outro lado Está tão convidativo Tão fácil Olha o Edu Flesca Ele falou o que Eu vou parar Os comentários aqui Desculpa Eu suponho O Edu Não, fique tranquilo É que eu suponho Eu ia falar uma frase De Jesus A gente acabou entrando Em um outro assunto Edu, se for isso Amigão Bem lembrado Vou te falar Se não pode me corrigir O que que Jesus falou lá Sobre aquilo Que ela depende Ou sabe a intenção Eu estava falando Da brincadeira Das crianças Ele falou assim Edu O homem O servo Que não sabe Da vontade De seu senhor E comete o mal É digno De poucas chibatadas Dignos no sentido Não é que você vai fazer Receber chibatada Em si Ele falava na linguagem Do povo Ele quer dizer Cara, se a gente souber O que que é pra fazer E não fizer É complicado E se fizer E se fizer pra piorar A situação É mais complicado ainda Allan Kardec Na revista Espírita Ele enumera Quatro níveis De comportamento Primeiro Atitudes imorais Fazer o mal Ele fala É o que a gente começa Não faça mais Não faça mais o mal A vingança Não guarde mais ressentimento Segundo Não fazer nada Não fazer o mal Mas também Não fazer o bem Então é uma coisa assim Já tá melhor Já não tá fazendo mal Terceira Fazer o bem Com interesse É uma atitude Amoral O que que é isso? Ah, eu faço o bem ali Como dar uma cesta Básica Numa época de eleição Ou fazer uma coisa Pra ser visto Visando Alguma Alguma vantagem Depois Ele fez o bem Não fez? Deu remédio Deu uma cesta Fez Ah, mas tava interessado E fazer o bem Desinteressadamente Que é uma atitude Legitimamente moral Isso também O Emmanuel Kant Fala sobre isso Atitudes amorais Atitudes imorais Atitudes morais Somente é moral Aquela que faz o bem A uma ou mais pessoas Desinteressadamente A palavra desinteressada É muito importante A gente não consegue ainda Pessoal fazer desinteressado De coração Eu posso dizer O bem que eu faço Eu tento fazer algumas coisas No consultório Atender crianças Lá do seu pai Que estão com muito sofrimento Idosos Há interesse Ah, mas que interesse Você não recebe dinheiro Ah, mas eu tenho medo Do umbral Você sabe que Eu tenho um medo danado Do umbral Então Quem sabe Fazendo uma coisinha aí Eu passo uma semana A menos lá Apesar que Se você estiver lá No umbral Fique tranquilo Que eu vou deixar Uma lanterna com pilha Pra você Quando eu passar lá Com a minha caravana Sabe Visitando Você tocou nesse assunto Eu lembrei de uma coisa Por exemplo Eu sou funcionário público Você sabe E a gente Quando doa sangue Você ganha o dia Até porque Você doa mil litros de sangue Né? Legal E as pessoas falam Ah, mas você só tá doando sangue Se você ganha o dia Sim Cara Olha Excelente Não tem jeito Excelente Eu não sei Eu acredito Que faz mais de Eu dou sangue Desde 2007 Então eu acredito Eu não sei Que tipo de sangue Eu sou Ó positivo Ó positivo É um sangue bem Não é universal Mas é bem Ajuda muita gente Amigão Pode doar pra todos Acho que só recebe Ó positivo mesmo É Mas é O negativo é o universal É o negativo é o universal Mas o povo fala O povo tem dor Acho que não dá uma bala Pra uma criança Ah, mas também Você foi doar sangue Você ia ganhar o dia Pô, mas eu tirei Meio litro de sangue De mim Eu já tô magro Claro Que maldade Eu vou trabalhar Eu desmaio, pô É verdade Olha, vai Você tocou Meu, cara Que legal conversar com você A nossa conversa Acho que a gente podia fazer Uma pressa A gente pega uma frase Vai Dali pra frente Você deixa que Os caras vão falando Olha só que legal Eu tinha um paciente Que ele trabalhava No presídio Ele tinha E Trabalhava dia sim Dia não Dia sim Dia não E ele sempre Que vinha no meu consultório Ele pedia testado Eu falei Mas você não trabalha Dia sim Dia não Por que você Vem Eu falei Poxa Por que não Vem na folga Então esse tipo Esse tipo de comportamento Poderia até me levantar Poxa O cara Podia pegar a folga dele Mas no seu caso Se você Não tem um outro dia Tem essa boa atitude O Ivar Tá com essa intenção Que esse rapaz Ou esses olhos malvados Estão falando Entre ele e Deus Entre ele e Jesus Ele que sabe Da intenção dele Não Poderia até fazer na folga Porque eu tenho folga Mas assim Geralmente O que eu faço As minhas doações São nas minhas férias Pra emendar com as férias Eu já Claro Claro Mas eu não faço também Pra isso Pra ganhar o dia Porque sei lá Desde 2007 Eu dou Mas aí você vê Quando é pessoas Que fazem isso Que você falou Ah mas eu dou Na minha folga Não existe Pelo menos No meu ambiente Não existe Mas se aparecer uma pessoa Que na folga Doa o sangue Pô parabéns Eu quero ser que nem você Quando eu crescer Agora Eu acho que Eu acho que pô Eu faço Sei lá É o que eu posso Né Mal também não tô fazendo Pô Né Acho que mal não tô fazendo Não De jeito nenhum De jeito nenhum E se você fala assim Meu Eu vou doar no dia Que vai dar mais certo Pra mim Que eu vou poder Estar recuperado Ótimo Deus sabe A sua intenção E é muito melhor Ivaí Ivaí Você sabe Que o André Luiz Falou aqui Tentar uma conversa Edificante Num ambiente social Assim Você não consegue Por cinco minutos Você vai tentar Conversar sobre Pô louco Vai falar disso aqui agora Pô louco Cara Eu acho que nós Já estamos passando Dessa fase Eu e você Assim de se encontrar A gente não vai Conversar sobre Bobeira A gente vai conversar Sobre coisas legais Tem um Teac Aqui Tato Vamos marcar uma live É só falar Teac É só combinar Viu Com o maior prazer Eu faço Esse bate-papo Com o maior carinho Maravilhoso Ai foi que gostoso Mas a gente Precisa fazer mais A gente Quando é live Com você Assim já Meu Sei que o papo Vai E é papo Assim Eu sempre falo Pai Cris Não Pelo amor de Deus As pessoas vão Entenderem Eu falo assim Quando eu vou fazer Uma live Com o Tato A gente fez A trajetória Do mestre Antes do mestre Sim Eu tenho que aproveitar Quando O pouco tempo Que o Tato Tem Que a gente consegue Marcar uma live Pra temas assim Temas que a gente Que a gente tem Realmente dúvidas E que a gente possa trazer Bastante ensinamentos Pra gente Porque Nada A doutrina é maravilhosa A nossa doutrina Mas A gente Quando tá Com o Tato Com o doutor Willian Com o Carlos Alberto A gente procura pegar Temas assim Mais Nesse sentido Certo Claro Pra gente poder Ir mais ao fundo Na doutrina mesmo O que que você acha Vai Faz na página do Chico Uma enquete Pra eles citarem Algum assunto Algum tema Que esteja interessado A gente bate um papo A gente se aprofunda Dentro do que dá Mas a nossa doutrina É isso também Quando eu vejo Uma pessoa que tornou-se Espírita Cara Ela tem tanta pergunta Ela começa a ligar Os fatos Então essa curiosidade Pelo menos No início De todos nós É muito É torturante E se a gente puder Aqui bater um papo Como dois amigos Que somos Esclarecendo Delícia Você vê A gente começa Falando do assunto E ficamos em torno dele Mas quanta coisa Entra E vai Quanta coisa profunda É Né É que gostoso Para a gente dar E se você quiser Terminar Tranquilo Bom Para que a terra Os homens Precisam Para que na terra Sejam felizes Os homens Preciso é Que somente Apovoem Espíritos bons Encarnados E desencarnados Somente ao bem Se dediquem Havendo chegado o tempo Grande migração Se verifica Dos que a habitam A dos que praticam O mal Pelo mal Ainda não tocados Pelo sentimento do bem Os quais já não sendo dignos Do planeta transformado Serão excluídos Porque senão Le ocasionariam De novo Perturbação E confusão Né Mantenha Sim Citaria confusão E perturbação Né Continuariam obstáculos Ao progresso Irão espiar O endurecimento De seus corações Uns em mundos inferiores Outros em raças terrestres Ainda atrasadas Equivalentes A mundo daquela Ordem Aos quais levarão O conhecimento Que hajam adquirido Tendo por missão Fazê-lo avançar Substituí-los São espíritos melhores Que farão reinar em seu seio A justiça A paz E a fraternidade Que maravilhoso Que maravilhoso Que justo Cara Que profundo Olha só uma palavra Que está nesse texto Obstáculos ao progresso Não sejam Não sejam obstáculos ao progresso Dele O Gandhi O Gandhi O Gandhi já respondeu Qual é a melhor Entre todas as religiões Aquela que te ajuda A melhorar Filho Então a pessoa Ela pode melhorar Pela ciência Ela pode melhorar Pela religião Pela filosofia Pelo comportamento dela Não atrapalhe isso Se você tem a sua verdade Com você Defenda essa verdade Em exemplos Para que ele fale Cara Aquele cara É gente boa Eu quero Que sempre Nas minhas atitudes E eles saibam assim Cara Aquele espírito Está lá Até que é gente boa Apesar de ele Ter feito pacto Com Satanás Porque os espíritos É Nós somos macumbeiros Eu tinha uma opinião Na RG9 Era macumbeiro O macumbeiro Chegou O macumbeiro chegou Você é espírito Desde que nasceu Eu era católico Depois minha mãe Evangélica Minhas irmãs Chegaram primeiro No espiritismo Eu relutei um pouco Eu era meio bagunceiro Um pouco bagunceiro Eu demorei um pouco Para chegar Isso é uma coisa Que eu observo No Chico O Chico parece Que desde pequenininho Não foi bagunceiro Ele já era um menino Porque muita gente Fala assim Nossa Até tantos anos Eu aprontei Também fiz as minhas Agora estou comportado Ah, tudo bem Acaba um pouco O teu hormônio Acaba o interesse Mas é isso mesmo Então É tudo muito verdade Tudo profundo Não sendo um obstáculo Ao progresso Já está muito bom Tenta melhorar O Ivan disse muito bem Que é onde a gente começou A falar da brincadeira Das crianças Tenta ver em você O que você pode melhorar Não precisa pegar algo Que você não consegue ainda Eu sempre brinco assim Ah, eu preciso parar de fumar Acho que é muito difícil Parar de fumar Deixa isso aí Para um obstáculo Quando você já parou De fazer coisas menores Vai tentando Aos pouquinhos Vencer e vencer E lutar Para que Se perpetue E que vejam em você O evangelho O bonito Quando falou O Gandhi Olha só o Gandhi Não é nem cristão Cara Eu sinto tanto ele Ele falou Gandhi Qual é a maior mensagem Que o senhor deixa A humanidade Ele falou Sem titubear A minha mensagem É a minha vida Quer dizer Olha aí A minha vida É a minha mensagem Não é o que eu estou falando Ou escrevendo Então eu queria Que a nossa vida Que nós falamos em palestras Fosse vista no dia a dia Eu queria Que as pessoas Poxa Ele é um Mas atitudes Eu acho que foi Não sei quem Que eu li Que falou assim Que você tem Quando você é espírita E você tem Sua reforma íntima Você tem que se colocar Como exemplo Realmente Porque as pessoas Tem que ter Esse horizonte Falar Tem Eu falo Que você Acabou com o cérebro Mas assim Nada Pelo amor de Deus Claro É o namorador Bom Vamos falar assim E aí Quer dizer Mas É bom Você citar Eu fumei Muito tempo Na minha vida Eu fumei Quando eu cheguei No espiritismo Eu fumava Eu larguei O cigarro Então É bom falar Para as pessoas Olha Que legal Que legal Um exemplo Eu consegui Foi legal Porque O espiritismo A doutrina Me cativou De uma certa maneira Minhas irmãs Já me levavam Já me arrastavam Para lá Eu que endureci Um pouco Para chegar Mas quando eu cheguei Cheguei no momento certo Uma boa Com a minha esposa Cheguei sabendo Que eu queria Na doutrina Estudo a doutrina Hoje Graças a Deus Graças a Deus Tenho um prazer Enorme De ser espírita Muito orgulho De ser espírita E assim Não tenho problema De falar Que eu fumei Muito tempo E hoje Não fumo mais Parabéns E é isso aí A gente está aqui Para aprender Se eu fosse Um espírito Superior Eu estaria em missão Eu não estou É verdade Não parece Eu estou em missão E às vezes Algumas pessoas Até confundem Fala assim Nossa A pessoa Você é um missionário Por favor Pode colocar como um tarefeiro Alguém que Quer desempenhar uma tarefa Mas não um missionário Pelo sentido real Da palavra Você tocou num ponto Que eu quero chamar a atenção De uma reunião mediúnica Que aconteceu Sobre esse ato De parar de fumar Mas que pode ser aplicado Para qualquer coisa Um espírito chegou lá Através de uma médium Do nosso grupo E estava ali Muito desesperado Através de Com muita Abstinência E doente Querendo E tinha sofrido Na terra Por um problema De câncer Que tinha desencarnado E ele falou assim Eu queria deixar Uma mensagem Para vocês Eu falei Ai cara Será que esse cara Que enche o saco Vamos lá amigo Pode falar É aquilo que nós Começamos no começo Vamos ouvir a mensagem Se chegar alguém Pessoal Se eles participam De um reino mediúnico E ele falar Olá eu sou Emmanuel Eu sou Jesus Pois não mestre Opa que bom A presença do senhor aqui Emmanuel Fala alguma coisa Analisa o conteúdo Olha só Ele falou assim Eu queria falar Para todo aquele que Fuma Como eu fumava Para de fumar Enquanto tem saúde Porque a saúde É uma fortaleza Que te ajuda Demais na abstinência Se você parar De fumar Na marra Porque ficou doente Você vai passar Pela mesma A abstinência Só que sem forças Para Para Falar Agora eu vou Não vou mais fumar Mas vou num parque De diversões Vou no cinema Com a minha namorada Eu vou para a praia Eu vou comer Eu vou tomar Whey Protein Não Você não poderá Fazer isso Então eu falei Cara Que mensagem Que eu não tinha pensado Que legal Que forte Falei Então é isso Então não precisa ser Só pessoal com cigarro Qualquer coisa Qualquer birra Qualquer Qualquer coisa Que esteja te Te atrapalhando O teu progresso Ou você é um obstáculo Ao progresso de alguém Para enquanto você tem força Enquanto tem saúde Jesus fala algo semelhante E para mim é muito forte Essa mensagem do mestre Que ele fala assim Porque antes de parar de fumar Antes de parar de beber demais Antes de parar Ele não quer que a gente fique brigado O nosso tema da palestra O progresso Do planeta Terra Sermos não exilados da Terra Basicamente vai se pautar Nas nossas relações Pode ver A harmonia que eu tenho Com o irmão A harmonia que eu tenho Com outra pessoa É muito importante Tanto que Jesus No capítulo 5 Mateus Capítulo 5 Versículo 5 Ele fala isso Bem-aventurados os mansos E pacíficos Porque herdarão a Terra Mateus capítulo 5 25 O mestre estava no mesmo discurso Na mesma lei Ele fala Se você tem algo a fazer Diante do altar Uma oferta Mas se lembrar Que tem alguma coisa Contra teu irmão Guarda a oferta E vai resolver O problema que tem Com ele primeiro Enquanto estás A caminho Com ele O que que é Esse a caminho Enquanto vocês estão Encarnados Enquanto vocês estão juntos Enquanto moram perto São primos São marido e mulher E olha só Veja se você não concorda Comigo amigão E não precisa concordar Se você Não quiser Mas você é meu amigo Aja de coração Eu acho que você vai Concordar Jesus poderia ter falado assim Vejam bem Se você Acordou Num dia Na sua casa Olhou para o teto Lançou aos céus Uma prece Pedindo uma orientação A Deus Entre dois grandes Duas grandes tarefas Que você quer realizar Primeiro Dar uma oferta No altar Da igreja Do centro espírita Do templo budista Da igreja evangélica Ou fazer as pazes Com o teu adversário Com o teu irmão E ele poderia falar Bom, neste caso Vá primeiro Fazer as pazes Com o teu adversário Não, ele não falou assim Ele já tinha deixado claro Que o rapaz Já tinha tomado ônibus Já tinha pegado a oferta Subiu a escadaria de joelho Já orou Vinte Pai Nosso Vinte Ave Maria Tá diante do altar Só falta fazer Aí que se lembrou Que tem alguma coisa Contra o teu irmão Ele não podia falar assim Bom, já que você já fez tudo Vai rapidinho Vai, faz a oferta aí E não, 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 não Ele fala Guarda a oferta Vai correndo Primeiro Resolver Depois você volta e faz Então mais importante Do que nós fazermos palestras Eu ir lá no centro Espeito Chico Xavier Preparar um tema Mais importante Ah, isso não é importante? É importante Tanto que ele fala Vai primeiro E depois você volta Pra fazer Mas faz as pazes Com o teu irmão E fazer as pazes Com o teu irmão Que isso? Não seja um obstáculo Na vida dele E o obstáculo Não é Filho, Henrique Tá na hora de dormir Agora você não vai mais Brincar de videogame São quase 10 da noite 10 de pouquinho Tá na hora de dormir Ele vai dormir E não é um obstáculo A felicidade Não É um ajuda Um impulsionamento Nesse caso Mas não seja um obstáculo Ao progresso Criticar Não aceitar Não ajudar Senão fica Senão fica complicado A nossa Nosso progresso Oi, querido Muito bem dito Uma dica assim Que eu Já que eu falei Do cigarro Muitas vezes as pessoas Querem parar Mas a gente sabe Dos obsessores Que vem sugar Essa fumar E é legal Você tem que pensar Que você tem um amigo Do seu lado Um companheiro O seu espírito protetor E ele E quando você fala assim Você fala assim Eu quero parar de fumar Eu quero parar de beber Ele te vem Ele vem E ele te dá uma energia Ele te joga uma energia Sem dúvida Que você fala assim É esse momento Que você tem que aproveitar Que você Que ele limpou Que tá tudo legal Aí você tem que ficar firme Com ele ali Foi o que eu fiz Em relação ao cigarro E quando eu tinha vontade Eu falava Meu amigo Meu espírito protetor Me dá mais um pouquinho De energia pra mim Me manter firme E aí foi Meses, anos Que legal Maravilha Que benção, amigão Saber do nosso espírito protetor Confiar nele, né Ele também Quer a nossa evolução Deixa eu te falar, cara Kardec No livro dos espíritos São Luiz e Santo Agostinho Falam na revista espírita Que os anjos da guarda Os nossos guias protetores Eles são designados Pra nos ajudar E eles se comprasem Eles tem prazer De fazer isto Você ter pedido isso a ele Tocava o coração deles Com certeza Claro, amigo Eu tô aqui com você Porque não é fácil Não é fácil Não é fácil E te dar inspiração Pra falar Eu vou fazer então Uma outra coisa Eles estimulam Uma mãe Te pedir Filho, você não pode vir aqui Ajudar a mamãe A fazer Claro Para O problema O problema É não estar focado É ficar assim A cabeça vazia É o diabo O diabo faz a oficina Na tua cabeça E aí volta Tudo Porque ele tá Nela pasta Ele vai te proteger Faz isso, gente Eu não sei Tomar remédio Bom, mas quem precisa Tomar remédio Também E conseguir Parabéns também Claro Cada um escolhe o seu caminho Vai muito bacana E olha só Só rapidamente Pra ajudar na força Que pede ao anjo da guarda Assim Há uma pesquisa Que foi feita Com alguns camundongos Ratos de cobaia Que viciaram os ratinhos Em três recipientes Um era só a ração pura O outro era a água E o outro era uma pasta Onde tinha cocaína No outro tinha Um tarja preta Tinha nicotina E tinha Se eu não me engano Cara Alguma outra coisa lá Mas vai dar pra entender a história Todos os ratos 100% Se viciaram Então É natural Se você deixa algo Que é estimulante Do sistema nervoso Alguma coisa ali Faz com que você Olha só Tem uma irmã Que a Marta Cristina Ela tinha comentado isso Que ela parou De fumar Bebendo água Sempre que tinha vontade De beber água Além de ser uma coisa Boa e saudável Beber água Que nós não bebemos o suficiente Marta Obrigado pela contribuição Parabéns Maravilha Então Todos se viciaram Aí a ideia era o seguinte Num determinado momento Depois de sei lá Quase metade da vida deles Porque rato vive um ano Então é fácil fazer A longevidade deles Com lá Seis meses de existência Eles removiam Todos os ingredientes E o rato ficava Na abstinência Da droga Da água E da alimentação Da ração E depois de quase lá Loucos de sede De fome De abstinência Eles devolviam Tudo de uma vez Essa era uma parte Da pesquisa Havia outros procedimentos Sobre quanto tempo Pela gás De se viciar Não sei o que Mas a parte da pesquisa Primeira era essa Devolvia tudo de uma vez Todos os ratinhos O da cocaína O da Tarja preta E maconha Se eu não me engano Da nicotina Menos da nicotina Por enquanto Iam primeiro beber água Eles estavam com muita sede Então eles beberiam água E depois Todos voltavam A se viciar Não era assim Ah parou Não Sol da nicotina Cara Que ia direto Na nicotina Os ratinhos Não estavam aguentando Mais de vontade Não é fácil Para de fumar Não é fácil E aparentemente É o que mais demora Para viciar Porque diz que Se você cheirar cocaína Acho que o prazer É instantâneo Mas fumar Tosse Da dor da tontura Da dor de cabeça Eu dei um estrago Na época da faculdade Na época da faculdade Tinha uns caras lá Que fumavam E a gente Queria fazer graça Cara Duas estragadinhas Nossa Dava uma ânsia de vômito Zonzeira Não sei se o cigarro dele Era muito forte Mas eu nunca vou conseguir Fazer isso Agora Graças a Deus Outras drogas Eu não tive contato Senão a coisa poderia Complicar E aquela história A gente sabe Para terminar Então Que como a gente está falando Se manter no planeta Terra Ser exilado ou não Um livro Agora eu não vou lembrar Mas fala muito Precisa bem isso Os defeitos e os vícios Os vícios são Dorga, cigarro, bebida Todas essas coisas Que a gente sabe Que a gente precisa Realmente largar E os defeitos são A inveja O orgulho É outro É outro que a gente Também precisa Se a gente quer caminhar E continuar na Terra A gente precisa pensar nisso Parabéns Lindamente Comparado no final Os vícios Que fazem mal O nosso corpo físico Nosso templo sagrado Onde o Paulo de Tarso Fala lindamente O nosso corpo físico É como um vaso Que Deus plantou A semente A flor O nosso espírito E nós temos que honrá-lo Até o máximo que pode Os missionários da luz Quando ele fala Explicando sobre Que ele vai encarnar E você tem um corpo físico Que capaz de sustentar Ali perto de 72 anos Ele fala Não me volte aqui Antes disso Por quê? Porque você pode fazer Mal uso Estragar teu corpo Então muito bem colocado E aí a segunda parte Vencer as más inclinações Pessoal O egoísmo do orgulho E não é não ter mais orgulho Não tem como Não conseguir Mas diminuir Você lembra de nota de corte? Se a gente prestava uma prova Não atingir nota de corte? Tentar só atingir nota de corte Não é ser 10 Por enquanto É Fazer o que Eu acho que é tão pouco Meu velho Na questão 909 Do livro dos espíritos Talvez entre as 5 Para mim Eu colocaria ela Como uma das mais grandiosas Ele fala O homem conseguiria Pelos seus próprios esforços Vencer suas más inclinações E ele fala assim Sim Com quão tão poucos esforços Ele venceria E deixa claro Que assim É sem ajuda de ninguém Nem contando com a ajuda Guarda Como você muito bem fez De contar Ele fala Com poucos esforços Mas Ah Como são poucos Entre vós Aqueles que fazem Algum esforço Então eu acho que assim É que pra mim Não há nem esforço Agora em estar aqui E as pessoas falam Nossa Você tem muita disciplina De estudar De fazer as palestras Eu não preciso de disciplina Pra estar aqui com o Evair Eu tô aqui por prazer Tanto que eu achava Que na hora que acabasse Uma hora Estaria assim Ai Eu vou A 919 complementa também É verdade Tanto que Eu falaria assim Ah Eu preciso de disciplina Pra ir pra uma academia Pra comer melhor Pra ser mais Assim Então Tem a disciplina Onde você precisa Mas Alguns pontos Nós temos que ter esse esforço O Chico Foi falado Pai mano Chico Disciplina hein cara Disciplina e disciplina Menos disciplina e disciplina Senão não vai dar E pra nós É tá Estuda 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 É verdade Querido Aristóteles Você já tá Não Aristóteles fala Não Que nada amigão Aristóteles fala assim Que a nossa razão Consegue Palpitar Na emoção Então vamos imaginar Que você Estuda Estuda Mas e a minha moral Você estudando Você vai falar Cara É verdade Esses caras Olha uma história Que eu vi do Chico Olha aquele testemunho De um suicida Olha aquele outro Que fazia Eu acho que eu vou parar Isso Isso A tua razão Tá condicionando A tua moral Falar Acho que eu não vou fazer mais isso E aí É aquela questão Ah mas Quem muito sabe É mais cobrado É mas você consegue Encontrar outro caminho Dá pra gente Acertar sem saber Então primeiro Tem que saber É só não saber E ficar continuando Fazendo errado Então Aprendeu Não faz mais errado Porque a gente tem que Passar pelo conhecimento Pra depois começar A não errar mais Ai que gostoso Amigão Puxa vida Se pudesse Pra mim É que também Tá aqui com você Ah eu te agradeço Obrigado Obrigado mesmo Vamos ver se a gente Consegue marcar alguma coisa Vamos sim Falar de um assunto Outro mês Porque é muito bom Falar com você Aprender com você E é legal De nada Eu só tenho Que te agradecer Pela diretoria Da nossa casa Pelos trabalhadores Pelos governadores Do Chico Você é muito querido Você sabe É trabalhador Também lá Me considero Um de vocês Trabalhador De coração Só tem que te agradecer Mesmo de coração E olha só pessoal O Ivaí é um grande Diretor de teatro Tá fazendo Coisas maravilhosas E eu tô com umas ideias Com o Ivaí Então vocês fiquem ligados O fim da pandemia Vai trazer muita surpresa Vem novidades Vem novidades Da arte Na área da arte espírita Vamos adiantar Isso mesmo Eu que agradeço Você é um parceiro Generoso Carinhoso E olha só Faça isso Escolha os temas Vamos fazer junto Mas pergunta ao pessoal Se eles querem Em algum ponto Falar Ah sobre cremação Sobre ser cremado É bom ou não Sobre quantos anos Fica no umbral Quem comete tal crime Qualquer coisa A gente vai estar aqui Pra discutir Se a gente não souber A gente fala junto Vamos aprender Mas a gente vai pesquisar E vai incentivando A gente a estudar Eu tenho que estudar Com certeza Então cada tema Eu me dedico Estudo Eu vejo E é legal Porque vai abrindo A mente da gente É muito legal Vai sim Obrigado meu querido Fica com Deus Todo mundo aí Um abraço Aonde você Eu que agradeço Só uma perguntinha No final Rapidinho Como é que pode Deus ficar comigo Ficar com você E estar também Lá nos Estados Unidos Porque Deus é Onipotente Onipresente Onisciente Ele está em tudo Está respondido Está respondido Obrigado amigão Vai com Deus Tchau Tchau